Ó Jesus, meu Salvador, estou seguro em Teu amor, e por Ti sou vencedor, pois está comigo. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu me chamo Zilda, faço a leitura da Bíblia Sagrada, do início ao fim, de segunda, quarta e sexta. Então, agradeço a Deus por estar aqui mais um dia fazendo a leitura da Bíblia. E agradeço a todos vocês que estão chegando, que já são inscritos no meu canal. Agradeço de coração. Hoje eu vou ler 1 Reis, capítulo 16. Estou na página 515 da Bíblia Sagrada. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anami, contra Bazar, dizendo, Porquanto te levantei do pó, e te pus por chefe sobre o meu povo, Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizesse pecar a meu povo, Israel, irritando-me com seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Bazar, e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Bazar na cidade, os cães comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto ao mais dos altos atos de Bazar, e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. E Bazar dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza, e lá seu filho reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, Zimbi, contra Bazar, e contra sua casa, e isso por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferirá. A conspiração de Zimbi No ano 26 de Asa, o rei de Judá, Elá, filho de Bazar, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou dois anos. E Zimbi, seu servo-chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo, embriagando-se em casa de Arza, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Iri, e o feriu, e o matou. No ano 27 de Asa, rei de Judá, reinou em seu lugar, e sucedeu o quê? Reinando ele, e estando assentado, no seu trono feriu, em toda a casa de Bazar. Não lhe deixou homem algum, nem os seus parentes, nem os seus amigos. Assim destruiu Zimbi, toda a casa de Bazar. Desculpa, pessoal. A sirena garganta. Conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Jeú, sobre Bazar. Por todos os pecados de Bazar, e os pecados de Elá, seu filho, com o que pecaram, e com o que fizeram, pecaram Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá, e tudo quanto fez porventura, não está escrito no livro das crônicas, dos reis de Israel? No ano vigésimo, sétimo de Azar, rei de Judá reinou Zimbi, sete dias em Tirza, e o povo estava acampado, contra Gibetom, que era dos filisteus. E ouviu dizer, o povo que estava acampado, Zimbi, tem conspirado, e até feriu o rei. Todo Israel, pois no mesmo dia, fez rei sobre Israel, a Onri, chefe do exército no Arraial. E subiu Onri, e todo Israel com ele, de Gibetom, e acercaram a Tirza. E sucedeu que, Zimbi, vendo que a cidade era tomada, se foi ao passo da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei, e morreu, por causa dos seus pecados, que cometeram, fazendo que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, que fizera, fazendo pecar Israel. Quanto ao mais dos atos de Zimbi, e a conspiração que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Ori vence Gibni, e reina. Então, o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate, e Tibni. Morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sob Israel e reinou doze anos. E em Tisa reinou seis anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por dois talentos de prata. E edificou do monte e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer senhor do monte de Samaria. E fez Onri que era mal aos olhos do senhor e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados com que tinha feito pecar Israel, irritando ao senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, Onri, ao que fez é o seu poder que manifestou. Porventura, não está escrito no livro dos Crônicas de Israel. E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sob Israel no ano trigésimo, oitavo de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sob Israel em Samaria vinte e dois anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidonios. E foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que de ficar em Samaria. Também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o senhor, Deus de Israel. do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias Iel obete Lita edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nú. Obrigada meu Deus por mais um capítulo, né? Agradeço a todos vocês e o coração que estão aqui me acompanhando. Não esqueça de deixar seu like, tá? Pode ajudar muito, né? Tchau.